Ora, olha quem resolveu vir pro mundo real. É, me convenceu. E eu resolvi dar outra chance pras pessoas. Bem, em nome das pessoas... Valeu. É, então, o que pode acontecer é eu me decepcionar de novo. Mas aí eu acabo com a raça de todo mundo. É isso aí, garota. Com os pensamentos.